Falando do compressor, isso é muito legal porque você esmaga no começo do teu set todo tipo de frequência, frequência grave, frequência aguda, então, cara, elas vão se sobressair, elas vão pular na tua guitarra, né? Pode ver, ó. É que assim, aqui eu já tenho os chords, mas beleza. Saiu dele, aí passa no... Ah, passa ali. Eu tenho até um pedal que muda de tom aqui, tipo, dropa, né? Ó. Tá vendo, ó? Dropou meio tom. Que eu não preciso ficar afinando a guitarra pra dropar, né? E rola pra caralho, ó. Você pode estar ouvindo meio torto, porque você deve estar ouvindo o som da minha guitarra afinado certo e lá dropado. Mas é um pedal animal, cara, super legal. Esse pedal azulzinho aqui é um pedal da Moor, bem legal. Que tem aquele Digitec que é mais caro, que é um pau e meio o pedal, e esse é baratinho. Beleza. Não é disso que eu vou falar, mas tudo bem. Aí, passou, passa por tudo isso. Quando entra na T-C Electronics, que é a Nova System aqui, que é... Cara, essa pedaleira que eu tenho, ela já vai fazer, sei lá, acho que uns 10 anos que eu tô com ela e não troco ela mais nem fodendo, velho. E já entra nela comprimindo mais ainda. Então, eu vou tirar os dois compressores, ó. Vou tirar o compressor da Nova System, ó, que já vai derrubar o som, se liga, ó. Tirei, ó. Nossa! Ó, vou tirar o primeiro lá, ó. Cadê o som da guitarra? Cara, tá magrinho, velho. Entendeu? Obviamente, Rafa, que tem a questão de volume, né? Todo compressor tem o botão de volume e tal. Mas assim, com esse compressor, ó, a guitarra já subiu. Com esse, ó, ó. E aí, o que que acontece? Cara, qualquer coisa que você faça com o compressor ligado, cara, fica um absurdo. Todos os efeitos, eles vão responder mais. O meu com os compressores aqui, eu tenho esse primeiro, esse segundo. Quando vai pra outra pedaleira, por mais que tá no final da cadeia, não tô nem aí, velho. Eu comprimi mais ainda. Nessa primeira pedaleira, é o compressor mais umas porradas de coisas. Delay, reverb, ok. Então, aqui, aqui eu uso essa pedaleira como coringa. Aqui eu tenho o drive, eu uso o boost dela, modulações, por exemplo, ó. Aham. Tá vendo? Ó, aqui é um phaser. E cara, você tá ouvindo o som mono. Se eu ligo estéreo, isso fica um absurdo de top, né? Fica bem legal. Como é que você liga pra estéreo isso aí? Já chego lá, saca só. Aí, aqui eu tenho o flanger dela, que eu liguei ali no cantinho, tá vendo? Não sei se vai dar pra vocês verem, né? Não dá pra ver, mas eu tô ligado. Aqui, ó, flanger dela, ó. E esse drivezinho é justamente dos dois compressores, que eu não toco sem esses dois drives. São, assim, meu xodó, tá ligado? Meu som. Delay dela. Tá vendo, ó? Ó, é o tempo dela, ó. Ó, se quiser aquele slap back delay, né? Ó. Né? É, aí eu tenho uma sessão de drives aqui, que aí se eu quiser eu empurro mais, tanto com o OCD aqui. Calma, saca só. Tanto com o OCD, quanto com o Joyo aqui, que é um pedal animal, que eu curto pra caramba. Ó, aqui tá só ela, ó. Só ela. Deixa eu empurrar mais drive, ó. Delay. Né, ó. E o Wow Wow, tô usando ali a parte. Top. Só que assim, lembra que eu falei que quando você comprime, as frequências elas vão gritar pra caraca? Eu tenho ainda nela aqui um equalizador, cara. Que se eu tirar também, além do compressor, destrói meu som, saca só. Ó, vou tirar o EQs. Se liga, se liga, se liga, deixa eu... É bom, deixa eu usar nesses drives mesmo, ó. Vou desligar o EQ, ó. Cadê, ó? Foi o EQ que eu desliguei, ó. Ó, morreu o som da guitarra. Vou ligar, ó. Ó, voltou. Sacou? Sacou? O equalizador e o compressor é coringa, cara. Independente. Mas em que lugar da cadeia que você usa ele? Cara, aqui ele tá logo depois do... Dos meus últimos drives, né? Ah, tá. O EQ vai depois do drive, então. É, aqui eu tô usando depois do drive. Só que assim, entenda uma coisa. Existem algumas regrinhas? Existem. Que é justamente isso. Aqui eu tô usando porque é padrão. Todo mundo geralmente usa depois dos drives ou antes dos drives. Mas, cara, tudo é gosto. Até mesmo porque, como eu te falei, eu comprimi lá. Comprimi no meio, usei o equalizador aqui no meio, né? E agora, quando vai pra essa Valeton, que é uma pedaleira bem legal, que aí eu tenho duas saídas. Eu tenho o L e o R nela, ali no cantinho, se você olhar. Se eu quiser ligar a L estéreo, eu ligo a L estéreo aqui na minha placa e abro o pan. Fica um puta som estéreo. Só que chegando nela, eu ainda comprimo, cara, mais um pouquinho, ó. Tem aqui, ó. É. Quer ver, ó? O cara é uma prensa hidráulica de guitarra. Mano, se liga. Aí, aqui, cara, eu tô comprimindo mais ainda, ó. Deixa eu pôr pro meu... Ó, aqui tá no meu clínio. Vou desligar o compressor dela, ó. Ó lá, cadê o som, ó. Tipo assim, fica mais duro, ó. Ó. Vou voltar a compressão, ó. Se liga, ó. Ó lá. Ó. Ó. Se você toca mais forte, ele traz a tua dinâmica pra medida que a gente precisa, sacou? Sei lá. E você, cara, isso aqui grita, os efeitos gritam, porque fica exatamente o que eu tô te falando. Na medida pra tudo. Pra delay, pra boost. Tá vendo, ó? Ó como aparece tudo, ó. Ó a força que eu tô fazendo, ó. Ó. Ó, vou tocar mais... Outra parada. Lógico que, assim, eu não vou falar que não tem uma força. Mas tem. Então, resumidamente, cara, começa a explorar esse lance de equalização e compressão.